Verão e carnaval, pé de unhas neon, então vem comigo aprender. No polegar eu vou usar o Violet. Aqui eu molho a buchinha pra evitar que ela absorva o esmalte, tá? Na primeira camadinha eu vou dando batidinhas pra esfumar. Espero secar um pouquinho e venho com a segunda camadinha somente na pontinha. Na unha do indicador eu vou passar o Neon Orange. E na unha do meio eu vou passar o Neon Green. E na unha do Mindinho eu vou passar o Pink. Na unha do Nelar eu passei esse branquinho que é o A francesa. Meninas, eu passei esse branquinho antes pra destacar esse degradê neon que eu vou fazer. Na buchinha eu passei todas as cores que eu usei nas outras unhas. E com o Happy Year eu vou passar um pouquinho dele na buchinha. E eu vou passar ele ali somente onde eu fiz o esfumadinho, tá? Finalizo todas as unhas com o extra brilho da Cora. E esse foi o tutorial de hoje, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí o que você achou. Marca uma amiga pra ver ou uma manicure, salve, curte pra não perder e me segue pra mais dicas. Beijos!